olá pessoal sejam todos muito bem vindo ao nosso canal aqui sandra bandeira família e natureza pessoal é com muito carinho que estamos indo para a segunda parte dos vídeos como é viver em tramandaí e comércio como se vive aqui né senhor me ajuda aí senhor daí para o pessoal entender a continuação desse vídeo aqui tem que olhar o primeiro vídeo para pegar outras partes dos mercados que a gente já mostrou já sim hoje é dia 27 do 11 de 2023 nós estamos em tramandaí capital das praias rio grande do sul litoral norte gaúcho pessoal bora lá então para mais um videozinho tá comigo aqui então a minha equipe abençoada dá um olá e povo no banho no dia pessoal vocês estão muito bom se não então ficar agora com esse vídeo aqui legal é verdade né noli tu tem canal nolan sim é nolan criatividade olha pessoal estamos na flores da cunha o nolan quer ler um salmo nolan o que tu vai ler pro povo não sei vou pegar uma aleatória eu quero dividir aqui a alegria deles com você então vai eu peguei aqui um marrom um aranjo aqui salmão daí só para não nos perder aqui porque a gente está indo aqui na nova tramandaí vou passar os mercadinho que tem ali na na avenida minas gerais salmo 72 17 permaneça o seu nome eternamente continue a sua fama enquanto o sol durar que os homens sejam abençoados nele todas as nações o chamem bem-aventurados o homem né não olha a palavra e tu já falou que tem canal né não sim e agora quem tá com nós também é o silvio tudo bom pessoal como é que vocês estão vocês também esperamos que sim né pessoal é isso aí e tu tem canal senhor sim tem dois canais no youtube pessoal silvio segredo da oficina e silvio traíra é movimento hum e o teu irmão fabrica iscas artificiais para traíra que é a turbo iscas não tá então todo mundo trabalha então né bora lá então para esse videozinho aí pessoal aqui tem um atacado também pessoal para frutas legumes essas coisas né tem um barzar ali do lado também quem for ficar por aqui né na aqui já é minas gerais será? não acho, não é só na outra é? eu acho, tenho certeza aqui é tramandaí sul pessoal aqui ó quer dizer dali para lá é né aqui ainda não é tramandaí sul aqui ainda acho que é parque de presidente aqui é tramandaí sul e é minas gerais ó tramandaí sul aqui é a tramandaí sul é então tá, tô indo na nova tramandaí ó, ali tem pousada tem mecânica tem bric tem mecânica Tem brechó, floricultura, tem pastelaria, tem restaurante, lanceria, ali agora tem companhia da bombona ali, tem ferragem, tem imobiliária. Ali é o Sidney que trabalha no Gonçalves, ele tinha comentado comigo que tinha colocado o comércio ali, tem lixeira grande e colocar óleo dentro, churrasqueia também. Imobiliárias pessoal, comércio de janela também, tem piscina, tem outro mercado ali né, a esquerda. Aqui tem o Bom Rancho pessoal, o Bom Rancho eu não posso falar muito sobre ele né, porque eu não venho aqui, é muito difícil ouvir. Só não se passar, as vezes quando a gente vai a Porto Alegre na minha mão né, a gente passa ali para pegar algo para comer assim. Tem posto de gasolina nova ali, tem posto de gasolina, tem dois para cá né Sidney? É, e esse aqui tem outro lá na frente. E aqui, entrando a direita aqui ó, estamos no centrinho da Nova Tramandaí. Tem ferragem, tem posto. Aqui é um mercado que a mãe gosta de vir né, a carne aqui é muito boa. Aqui é o bom preço, também venho nas promoções e a carne deles é boa. Andou dando uma mudada nos açougueiros pessoal, o povo já deu uma sentida, mas é de qualidade a carne deles. Aqui tem umas lojinhas pequenininhas, esse 1,99 aqui é enorme, faz anos que tem. 1,99. 1,99 não. 1,99 não. Tem agropecuária. Aqui também tem outro que é de celular né, um centro de celular, essa lojinha aqui. Tem Paraná Pastéis. Mas o pessoal vende lá para cá, só se for para uma promoção muito boa, no bom preço né? O bom preço aqui né? É. Senão acho que não vale a pena né? É. Porque gasta de gasolina assim não. Mas é para o povo ter essa opção mesmo. É, só se é aquele dia que tu quer passear mesmo, tu já vai investindo ao passeio entendeu? Ouvir, fazer aqui pelo outro mercado, de julho, almoço, agricultura. Não, faz tempinho já que tem. Lá para cima não tem em cima de cada um né? Mas é esse aqui eu acho que é o leve mais né? Tem agropesca ali também, tem o leve mais. É. Os outros mercados não dê para nós estar parando porque é muito ruim pessoal. Trança assim né? Se nós for parar, descer e filmar, a gente vai levar a manhã toda aqui filmando. É, se Deus nos der a oportunidade na hora que for no mercado, se a gente sentir paz assim, e filmar para vocês alguma coisa, a gente até faz né senhor? Ó, aqui é o leve mais. Esse aqui é... Não, eu digo de parar assim e ficar filmando na frente. Só porque a gente está em horário de serviço. É, aqui é o leve mais atacado pessoal. Aqui ó, açúcar, R$4,29. Sempre tem uma promoção. Pizza, Excelsior, R$9,99. Estacionamento tem bastante. Estacionamento também. Ali as maquinazinhas que a gente tirou os brinquedinhos ontem. A carne deles é uma... Mudaram de lugar né? A carne deles é uma carne de qualidade também. É uma carne boa. Ali tem creche. Ele é enorme pessoal, enorme. Aqui tem açougue também pessoal. Esse aqui também tem açougue. E é tudo junto daí pessoal. Ele é um atacado né? Daí também tem de tudo. Tem cadeira, tem... Brinquedos. Brinquedos. A esteira. Essas coisas, churrasqueirinha. Essas coisas assim tudo sabe para camping. Tem bastante variedade. E é bem grande também né Deus? É. Eu gosto de vir aqui. Aqui é maravilhoso. E ontem o Silvio tirou dois bichinhos ali para eles que ficaram realizados a vida. Pela primeira vez. Aqui tem uma agropesca. O pessoal está movimentando aqui hoje. É. O povo já está vindo arrumar as casas já. Aqui é o... De noite é muito legal aqui né Senhor. Os quiosquezinhos ó. Aqui é os quiosques pessoal. De noite é bem legal. O povo todo vem para cá né. O pessoal comeu o lanchinho né. E agora aqui no verão nessa parte aqui de frente ó. Onde é que tem o canteiro aqui. Eles colocam um palco. Daí é música gospel. É variedades né. O showzinho que eles fazem. É bem legal. Para a população aqui assim música ao vivo. Se der no verão a gente vai vir mostrar para vocês né. Que a gente tire o volume né Senhor. E tem de tudo aqui agora pessoal. Tem lanche de bebida em geral ó. Pastéis. Lojinhas. É um centrinho aqui na Nova Tramandainha. É um centrinho também. É bem completinho ó. Tem de roupa. Tem pecuária. Farmácia. Lotérica. Aqui é a Center Pão. É maravilhoso. Isso aqui é perfeito pessoal. Aqui tudo é bom. Bolo, pão, rosca. É maravilhoso. A gente gosta muito. Quando dá vontade de a gente comer algo assim. Diferente e gostoso né. A gente vem aqui porque. É muito gostoso as coisas daqui. O Nolan gosta muito das coisas daqui né. Sim. Muito bom. E o Silvio também né. Silvio. Sim pessoal. E para vocês verem ó. Lá é o bom preço que a gente filmou pela hora. Fica na frente ó. Para você se localizar certinho. Porque aqui é uma rótula que tem né. Então do lado de lá é o bom preço. Supermercado né. A 199 lá. As lojinhas ficam lá. É só deixar o carro sancionado aqui ou lá. Atravessar e fazer as compras. Ali está a garfarma lá do Hernani ó. O Sr. Hernani que também tem outra garfarma lá na. João de Magalhães e na Mariu Torta também. O povo está aí pessoal. O povo está aditado. Tu já ouve os martelos batendo, derrubando parede. A gente consertando e. O primeiro. Quem pode vir já veio. Já estão aí reformando as casas. Depois aqui do lado tem ferragem. Uma ferragem bem equipada ó. Bem bonita ó. Ferragem nacional. Bem equipadona ali. E mais lá para cima que a gente não foi. Tem outro posto de gasolina. Resumindo o que eu posso falar para vocês. Tem mercado para tudo que é tipo de. De bolso só. Tem gente que se assusta né. Diz que viver na praia é. Morar na praia é mais caro. Se assusta dos preços. Não. Não é. Não é. Tanto é que a gente mora aqui todos esses anos aí. Ao contrário. No verão dá uma subida nas coisas. Depois que passa o verão. Daí o preço é. É mais suave de novo. Eu não sei que barulho está dando ali atrás ó. Parece uma garrafa assim. Uma amassada por alguma coisa. Dá uma olhadinha para nós não. Que barulho eu sei que está dando. Para saber. Ah é uma atrasse. Já disse onde que é lá atrás. Ah é? Sim. Já estava em Subarão. Deve ser alguma garrafa que está ali. Estava lançando. Está batendo. É. Então vamos lá pessoal. Mostra agora um outro. É a batente da gente que está batendo na garrafa. Ah tá. É que a testemida é tudo né pessoal. Ela é para pesca. Ela é para gravar. Ela é para trabalhar. Ela é tudo. É seco. É molhado. É reto. É barango. Pobre destemida né Nuno. Sim. Depois aqui tem fecharia pessoal. Tem conveniência ali ó. Tem mais uns mercadinhos. Tem um açaizeiro aqui ó. Que compra um pote por. É mais barato. Onde estava o preço ali. Agora nem sei quanto é que tá. Ali é preço de fábrica. Acho que é lá atrás no bagageiro. Tá. E aí estamos retornando aqui. Aqui também tem outra peixaria. Vamos ver se asfaltaram aqui. Um tanto só asfaltaram. E aí tem uma peixaria. Outro material de construção ali. É aqui também tem a laminuta ali ó. O rei da marmita tem a laminuta. Tem franguinha assada. Estamos na João de Magalhães, pessoal Agora aqui também, sorvete, preço de fábrica Tem madeireira, tem ferragem Aqui também é completinha, assim Tem mercado, tem açougue, tem farmácia Tem auto-peças Isso, tem uma auto-peça ali, ó Tem churrascaria, restaurante, panai Ferragem, mais outra água aí, ó Tem água-pecuária, tem bastante aqui Mas ali na frente tem a outra, que é a do Jair Tem móveis, ó Tem móveis, tem modas, tem igreja Tem o Gonçalves aqui, nosso amigão Gonçalves aí E aqui tá o Popular, o JJ, pessoal, também é um mercado que faz muita promoção de fruta e legume aí, ó A direita e a esquerda E a direita aqui é o Jair, a agro do Jair Aqui é o Popular, que é o mesmo que tinha lá no centro O que faz o Jair? uma promoção, né? Lá o outro, sorteio de final de ano sempre tem, né? A cada cem reais em compra, a pessoa concorre um vale de mil reais, que serão sorteados dez vale de compras. Então, olha, tá bom, o sorteio será realizado dia seis de um de dois mil e vinte e quatro. Vamos, dá tempo do pessoal ainda pra vir e comprar e se quiser participar do sorteio. Sim. Cada cem reais ali, abacaxi, quatro e quarenta e nove, melão, laranja e banana, quatro reais. Tem dia que tá mais barato ainda pro senhor. Banana geralmente é um e noventa e nove, dois e quarenta e nove. É o senhor calor. Tá, tá bem quente. Tem um monte de barbearia também. Tem um monte de farmácia também. É, tem, mas ali adiante tem o escritório de advogacia, salão de, salão de beleza. Tem ali T farmácia e PMP farmácias também tem ali. Então tá, pessoal. Ali tem o mercado São Pedro também, tem mais farmácia. Oficina do celular, tem a escola ali também. Aí é o mercado São Pedro aí, ó. Chaveiro, lojinha Pati Modas ali de vende roupa, a Querência, que é um comércio ali de bebidas e miudezas, assim também, né. Aqui é o colégio Dom Pedro, também tem mais escola aqui. Esse prédio aí vai passar o São Pedro, o Mercado São Pedro vai vir pra ir nesse prédio novo aí. São Pedro dois pontos. O povo tá aí trabalhando. Tem a agropecuária. Chimite ali também. A gente compra. O pessoal dá até comer pros cachorros de rua, né. É, são muito bons ali, pessoal. E aí, aqui na João de Magalhães, já acaba também, pessoal, os mercados, as coisas, né. E pra não ficar um vídeo tão longo, pessoal, vou pausar aqui agora. Daqui lá no mar é dinheirinho. É. E mostrar a beira-mar lá pra vocês. Mas quanto que você chega lá e isso é ruim, né. Isso. Tá, pessoal. Presente pra vocês ainda, de ver como está o marzão hoje, ó. Ah, porque tem borracharia aqui também. Tem, borracharia tem bastante também. Tem. Tem mecânica de moto também, umas duas, né, Silvio? Acho. É, duas. É. Só que eu não conheço, tá, pessoal. Tem. É, a gente já tá falando de ter. Se fazem, se eles são direitinho, eu não sei. Tem só que eu tenho prazo da fralda aí também. E essa aqui, né, pra quem não conhece, é a Avenida João de Magalhães. Onde a direita aqui já vai pra Nova Tramanda aí. Se pegar reto, sai no mar. Foi, de onde a gente veio, né. Pra direita. E se pegar a esquerda, vai pro centro de... de Tramanda aí. Aqui tem uma pega também, ó, pessoal. Parece que começa a quarta. Fica quarta, quinta... Antes era assim, pessoal. Quarto, abria a quarta e fechava só domingo. Vira livre. É, o Marzão tá ali. Tem pousada aqui também. Tem... É, aqui é mais pra moradinha. Sim, aqui tem pouco comércio. Só uma padariazinha ali. Tem uma padaria. Sonho doce. Olha só, ó. O retama, assim, tu já enxerga o Marzão, pessoal. Não se enxerga o navio. Os navios sempre ficam mais pra lá, né. Pro lado do... Do centro, né, senhor? É, e dá... Três minutinhos. Aqui é da onde? Chama de Terminal Clístico. Agora aqui nós vamos pegar a duvida meio da marzão e vamos ir para a meio da marzão. Oxe, que baraqueira. Tá sem a corrente aqui, né, pessoal? Vamos... Tá bem reto aqui, ó. Tá aberto aqui pros... Pessoal dos quiosques, né? Tá abertinho, tá bom, pessoal. Com o vidro fechado. Ai, o marzão, gente. Ai, tá bem limpo. Tá bem limpo. O povo tá ali, ó. Caçando o marisco. Lá é a plataforma, né, senhor? É. Mas lá é onde? Fica quando sol. É. Lá tá a plataforma, pessoal, ó. Ah, até aqui não. Só tomar com a direita. É, já tá aqui. Não tá... Quando ele tá de frente, né? Então tá aí, pessoal. O marzão aí, ó. Tem uns ali aproveitando, né? A hora que eu vi o... A temperatura no primeiro vídeo tava a 23 graus. A sensação térmica de 23. E 23... 24 parece o... O quilômetro vento do nordeste, né? E olha o barulhinho do mar, pessoal. Maravilhoso o barulhinho do mar. É, pessoal. Tá 23 graus. Sensação térmica 23. O vento agora aumentou. Tá 26 do nordeste. Então tá. Acho que é isso aí, né, senhor? É isso aí. E mais meio quilo de farina fizemos um... Um bônus, uma aventurazinha pra vocês. Tem dois pássaros ali, pessoal. Tava lindo aqui. Então tá, pessoal. Obrigadão aí, ó. Por tudo que vocês têm feito pelo nosso canal. Beijando o coração de vocês. Hoje no fim eu não li nenhum comentário, senhor. Mas vou deixar pra outro vídeo pra não se alongar muito esse, né? Que daí vocês não gostam de vídeo muito longo. Ótima semana pra vocês. Um beijão no coração, pessoal. Que Deus continue abençoando vocês aí, ó. Em nome de Jesus. O Silvio vai dar o tchau nele também. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito pelos canais, pelas curtidas, pelos compartilhamentos, aos novos inscritos também que estão chegando nos canais. Muito obrigado aí por tudo. E sejam todos muito bem-vindos. Verdade. E o Nolan vai dar o tchau dele, né, Nolan? Sim. Tchau, pessoal. Também não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar. E o sininho vai dar uma notificação pra vocês. Tem novos vídeos. Tente não perder uma live e um vídeo. Cada um com o seu tempo. Então tá, pessoal. É isso aí, então. Beijão no coração. Muito obrigado por tudo. E até o próximo... VÍDEO! Tchau, pessoal!